Quanto és cruel, ser sábia. Não vás impor à minha paciência silenciada o teu desdém de mais. Não vá o meu pesar em prestar-me palavras e elas falem das formas como me instilas de dor. Se eu te ensinasse engenho, seria bem melhor. Pois dirís amar-me, mesmo que sem amar. Como quando ao enfermo, se a morte se aproxima, os médicos afirmam que a saúde é vizinha. Pois, se desesperasse, eu me enlouqueceria e na minha loucura te iria injuriar. Que de bendificou e do avesso este mundo que nas calunhas creia os de ouvidos mais loucos. Para que o tal não seja, nem te vão difamar. Mesmo em coração fátuo, mantém casto o olhar.